Olá pessoal, pedir aqui como é que faz esses palitos que não molha, vou passar aí a dica Preparando agora uma quantidade aqui, vai na latinha E ali está a vela derretida Agora eu vou pôr no palito aqui e explicar como que procede Cada um pode fazer de um jeito, eu estou fazendo do meu jeito Ele encharca, derreti duas velas, já dá para fazer um monte de palito Derrete elas, encharcou Agora é só tirar daqui, pôr para dar uma enxugadinha, escorrer um pouco ali na bandeja Só tirar eles, vai tirando devagar Fica bem pouquinho a cera de vela neles Aí você pega um palito de boa qualidade Esses de ponta vermelha, eu já testei eles são bons Esses de ponta preta, eles já são mais fraquinhos São até ruim para pegar fogo Na hora de riscar eles Depois Tem um quebrado aqui ó Vamos comprar um de boa qualidade Para não ter dor de cabeça depois Está vendo um de cabeça preta aqui Já são mais ruins Não é que eles são ruins Eles são ruins São ruins de pegar fogo na hora de você Riscar eles Só que você vai riscar eles Demora, você sofre um pouco Tem um aqui que é defeituoso Aqui é a dica É só tirar Não deixa esfriar na latinha Porque se não emprasta tudo É trabalho para você limpar os palitos Desse jeito aqui eles ficam com uma camada de resina nos palitos O suficiente para ele queimar inteirinho de pé Você põe ele de pé Queima ele que ele queima inteirinho sem apagar Bom para acender fogueira É melhor que isqueiro Porque isqueiro você não sabe quando que ele vai parar né Ou acabar o gás Fósforo não Se você tiver 30 fósforos Você sabe que vai ter 30 fósforos Para usar Na hora que você tiver 10 Você sabe que você só tem 10 Mais 10 Entendeu? Se tiver 2 Você sabe que só tem 2 Agora o isqueiro Agora o isqueiro Ele cheio Sem usar nenhuma vez Ou usando uma vez Ele pode deixar na mão Tem uns truques para fazer funcionar Mas se faltar pedrinha Você sabe que ele não vai funcionar Aí aqui ó Vai dando uma mexida neles Para eles irem se soltando Aí ó Cabeça toda Não quero ir para a bandeja não Agora aqui ó Devolve Aqui na latinha E você vai esquentar Espera Espera Você vai ter que esquentar aqui na latinha E a latinha de sardinha Cabe o palito certinho Depois eu vou fazer com um palito maior Fazer aqui ó Você faz uma quantidade boa Aí você volta aqui E aqui você usa só para derreter Entendeu? Eu derrete 3 velas Com 2 velas já é o suficiente Mas eu fiz 3 Uma quantidade boa Mas sobrou quase tudo ali ainda Vai mexendo Eu fiz em uma bandejinha de sushi Mas você pode fazer em uma outra Isso daqui é descartável né? O que você já usou você joga fora Mas se você tiver uma maior Você pode comprar uma Uma bandejinha maior Para ver com mais espaço Para movimentar ele melhor Para movimentar ele melhor Deixou esfriar Aí é só guardar Eu vou testar ele para vocês Ver que funciona direitinho Eu vou fazer com esse palito aqui É bom Esse palito de cabeça vermelha Então o corpo dele é mais grosso Tem mais espessura Ele é melhor O preto já é um pouco mais fino Entendeu? Testei esse vermelho Esse vermelho é bom Garanto ele que funciona bem Não é caro Vai num Qualquer lojinha aí de um real Você compra um Um pacote de caixa Por 3 reais 3,50 Sai mais barato do que um esquerdo Mas vai ter 300 palitos Pensou? Palito pra caramba Aí você protege ele aqui da umidade Então protegido Pode deixar esfriar Porque estão tentando Porque serveu né Estão soltos Eu ia fazer uma Um comentário aqui Piada Mas não vou não Vou testar agora Aqui tá A fitinha da caixa Que eu tiro pra guardar Aqui um palito Vamos tirar um pouquinho da Limpar um pouquinho a ponta E testar Assim Aí o palito Você pode pôr ele de pé Ele não vai apagar Aí você coloca ele na Na lenha Na fogueira Fica fechadinho Ele vai queimar lá Pode fazer que Funciona Olha o caramba Isso vai queimar Nasceu pra ser queimado Não pra queimar Ó Eu rapo um pouquinho Aqui ó A cera que tem Na ponta dele Ou você pode passar na calça Vou limpar aqui na calça Porque se não Se você passar ele direto aqui Ele vai ficar A cera vai ficar aqui Então o papel Da caixinha Vai ir logo Você vai perder Mas você pode passar A unha aqui também Você limpa o papel Fica um palito normal Olha lá ó Queima inteirinho Se você pôr ele deitado aqui Ele queima também inteirinho E não apaga Entendeu? O palito normal Se você colocar ele de pé Qualquer ventinho que der Ele vai apagar Né? Ele se apagou pro vento Que ele tá deitado Né? Mas ele acostuma não apagar E o... O palito normal Sem nada Você pôr ele de pé aqui Ele... Ele apaga facinho Né? Ó Tá cedo E vai continuar queimando Vou pegar um palito Vou pegar um palito Sem tira E vou Piscar aí De azar Tá cedo Tá cedo Tá cedo Tá cedo Tá cedo Só limpar Só limpar Sai uma... Uma cera Esse ainda tem que tá úmido Mas pegou Mas pegou Tá vendo que o palito Sem a cera Ele já apagou Esses daqui Vai queimar Então ele tá Indecida Mesmo assim não vai queimar Por causa da cera Se hoje tá frio Tá um dia bem úmido Choveu A noite inteira Mas tá... Isso aí E aí Ali já apagou E o palito que apagou o palito sem cera ele apaga e não queima hoje está um dia muito úmido molho com cera vai ainda até no fim sem cera certo? soltinho só guardar aqui é o meu cantinho por isso que é meio bagunçado